Música Estamos de volta com o programa na rua. Para você que chegou agora, estamos falando sobre o projeto de lei que visa a redução da maioridade penal. No último bloco, a gente discutiu um pouco sobre o perfil do jovem Fratur, a estrutura atual e a influência da educação de base. Sobre a educação que a gente estava discutindo antes, eu penso que essas escolas que ficam de tempo integral, muito legal, porque os jovens têm o que fazer na parte da tarde, ficam o dia inteiro na escola, fazendo outras atividades, não ficam pela rua fazendo coisas erradas. É verdade, Natália. A gente pode ver também que há projetos como o Fica Viva, que oferece aos alunos aula de capoeira, aula de futebol, assim para eles se integrarem às diversas práticas esportivas. Só que apenas esses projetos, eu acredito que não seja suficiente se não tiver um trabalho junto com a família. A família precisa estar integrada junto com esses projetos, porque a estrutura familiar no Brasil é muito precária, e essa maioria desses jovens está inserido nessa realidade de famílias com estrutura precária. Então, se não tiver um trabalho junto com a família, não vai resolver o problema da criminalidade. Porque, como se diz, a família é a base. Então, se a criança, o jovem, ele vive com a família. A questão da sociedade é o momento dele, mas a casa dele é junto com a família, ele mora com a família. Então, se não tem uma estrutura ali dentro, quando sai, vai refletir o que vive dentro de casa. Eu acho que muita gente que concorda ou discorda desse projeto, não entende muito bem o que acontece com o jovem atualmente se ele comete uma infração. Caso ele cometa uma infração, ele passa por um tipo de julgamento que tem um juiz, um defensor e um promotor. E o delito dele é julgado e ele tem a pena máxima de três anos detido em uma casa, ou ele pode ter trabalhos voluntários como pena, pelo que ele fez. Além disso, dessa punição para o jovem, ele também tem esses lugares que a gente acabou de falar, que são projetos que visam tirar ele do crime e ele também pode fazer trabalhos voluntários nesses projetos. Então, são projetos que merecem mais investimento, sabe? Tipo, pensar somente em colocar os jovens de 16 a 18 anos na cadeia, às vezes seja uma solução que vai ser muito a curto prazo. A longo prazo, a gente tem que pensar em melhorar os projetos, melhorar a educação, pra que esse jovem não siga o caminho do crime. E falando sobre os projetos sociais, a Natália e o Júlio fizeram uma matéria sobre esse assunto. A redução da maioridade penal de 18 para 16 ou até 14 anos vem sendo discutida no Congresso. E vamos saber dos especialistas a realidade desse jovem. Você acha que a redução da maioridade penal vai diminuir o nível de, os índices de criminalidade? Não, de forma nenhuma. Até porque hoje nós temos crianças envolvidas em crime. Então, não há como reduzir a maioridade penal e resolver esse problema da violência. Se resolve esse problema da violência, é da forma que eu te falei. Investindo na família, na estrutura familiar, em políticas públicas eficazes, educação de qualidade. Estamos aqui no bairro São Cristóvão, na unidade Lá Fabriano de Cristo, que vem desde 1958 promover programas sociais para ajudar os jovens das famílias carentes. Então, Ana, explique como é a instituição e seus projetos. O Lá Fabriano de Cristo, ele trabalha com famílias com índices de vulnerabilidades avançados. Nós recebemos as famílias aqui que são interessadas em participar dos cursos e dos grupos sociais que nós fornecemos aqui por meio de atividades socioeducativas e dinâmicas, trabalhos em grupos, passeios, lazer. Tudo isso voltado mesmo para a promoção social dessas famílias. Qual o perfil dos jovens que vocês entram na instituição? Hoje nós temos o programa aqui, Aprendiz Integral, também, dentro desses grupos que a gente trabalha no Lá Fabriano. E o Aprendiz Integral são adolescentes a partir de 16 anos que são contratados. Esses adolescentes, o perfil deles, são adolescentes também com famílias vulneráveis, adolescentes que têm baixa renda, até meio salário mínimo por pessoa da família. Então, eles passam por um processo de seleção, onde a gente acompanha, faz uma visita domiciliar, vê acompanhamento mesmo pedagógico, escolar desse adolescente, para então ele ser inserido dentro das vagas que o Aprendiz oferece. Dilson, você na roda passou sua experiência quando você participou do projeto Aprendiz Integral. Qual foi a importância desse projeto para a sua vida? Bom, a principal importância do projeto Aprendiz Integral na minha vida foi de complementar os valores sociais que eu venho aprendendo ao longo, né, dentro da sociedade, os valores familiares também. Então, assim, sobre a oportunidade, é uma oportunidade que poucos jovens têm de estar vivenciando esses valores, né, esses valores morais que é impregnado dentro do projeto, né, esses valores sociais também que a gente faz o trabalho dentro do projeto de cidadania, educação do ser. Então, assim, é uma experiência muito importante e que eu penso que outros jovens também deveriam de ter essa oportunidade, essa experiência de vivenciar esse projeto. Qual está sendo a importância desse projeto para a sua vida? Além de ser meu primeiro passo profissional, eu posso levar essa experiência para a minha vida futura, porque vai ser algo muito importante para mim, como é o meu primeiro passo profissional. Vai ser muito importante, né, primeiro cargo na minha vida, né, primeiro emprego que a gente está tendo, e através de um sempre vai abrindo as portas, né, Deus abençoando também, tudo na mão de Deus dá certo. E a sua família está ajudando? Graças a Deus todo mundo incentiva, para mim não ter que se envolver no tráfico de drogas, essas coisas assim, entendeu? E, assim, serviço a Fabiano está sendo muito bom mesmo, cara. Na sua opinião, reduzir a maioridade penal resolveria o problema da violência entre os jovens? Ou se criasse mais programas, ou melhorasse os programas atuais, tiraria esses jovens do crime, digamos? Eu não vejo como uma alternativa adequada, não, a redução da maioridade penal. Eu penso que o ideal mesmo seria ter penas mais rígidas mesmo para aqueles que cometem os crimes, né, antes mesmo, maiores mesmo de idade, e para essa faixa etária, para a juventude, para o adolescente, que o Estado fosse mais presente no sentido de criar mesmo políticas públicas, ter mesmo opções de lazer, para que ele visse uma alternativa ao crime, né? Que ele não recorresse ao crime como algo melhor para ele. Então, eu não sou a favor, não. Penso que existem outras alternativas que o Estado pudesse ser mais presente nisso também. Eu fico numa posição de ser contrário, de ser contrário à redução da maioridade penal, porque, para nós sermos favoráveis, nós temos que fazer uma regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, ao mesmo tempo, fazer com que as leis que existem sejam concretizadas. Então, assim, é um debate muito amplo e que faz a gente que está nos projetos sociais ser contrário, porque é preciso fazer muito mais, né, pelo projeto, pela juventude brasileira em si. De acordo com a especialista que a gente entrevistou, os jovens que cometem essas infrações, eles estão inseridos em locais periféricos das cidades, né? São os locais com maiores incidências de criminalidade. Então, o que a gente percebe? Que tem que ter um trabalho nessa área. Para a nossa realidade, eu, por exemplo, seria a favor da redução da maioridade penal, porque a quantidade de jovens que cometem crimes e são usados por outros para cometer esses crimes é muito grande. E, sendo reduzida para 16 anos ou 14 anos, iria placar esses índices de criminalidade. Então, seria a favor neste caso. Eu discordo da sua opinião, porque eu acredito, porque os índices mostram, por exemplo, na Fundação Casa, os internos de lá, apenas 3% estão lá por crimes hediondos, que são de assassinos e mortes e crimes mais graves. A maioria é por roubo ou tráfico de drogas. Sim, eles são usados, mas tem que haver uma diferenciação, sabe? Você não pode colocar um jovem que cometeu um roubo de celular numa cadeia com um cara que já está lá, entende de crimes e praticou crimes a vida inteira, porque, de certa forma, ele vai influenciar e ele vai, de certa forma, ensinar o jovem a cometer crimes mais graves. Mas eu acredito no seguinte, quando ele foi fazer isso, ele já tinha noção do que é o certo e o errado. Um jovem com 16 anos, ele sabe o que é o certo e o que é o errado, o que ele deve fazer e o que ele não deve, quais são as punições que vão ser tomadas a respeito daquilo que ele faz. Sim, ele sabe o que ele deve e o que ele não deve fazer, mas, dentro desses delitos que ele comete, os delitos leves, a punição que já é recebida hoje é suficiente, sabe? São 3 anos de internação nos crimes mais graves, ele tem serviços sociais para fazer como punição. Então, a gente tem que pensar na influência que isso vai ter sobre o jovem também. Colocar um jovem de 16, 17, 18 anos na cadeia, tira, de certa forma, o convívio social dele e a possibilidade dele entrar numa universidade, porque essa é a idade média que as pessoas entram numa universidade, dele continuar o seu processo de formação. Ele vai ser totalmente deformado socialmente por entrar em uma prisão com 16 anos. Mas e aí, tem sido resolvido hoje em dia com essa situação? Tem acontecido, tem sido eficaz o que acontece? Porque é muito simples você ir lá roubar alguma coisa e ter alguma punição para ajudar e depois pode fazer de novo. E, inclusive, esses jovens que são, que fazem isso, geralmente não estão no processo de faculdade, porque a gente vê, diante das escolas, eles estão atrasados, são mais antigos. Pelo que eu pesquisei, alguns países, os países que têm essa lei de maioridade penal, 70% dos casos reincidem, porque deve se mexer na estrutura social para poder evitar esses casos. Como eu falei, nesses países, os jovens vão para a cadeia, quando saem, voltam pelo mesmo motivo. Eu acho que deveriam evitar que ele vá para o mundo do crime. Deveria mexer na estrutura, não deixar que o tráfico de drogas seja dominando a área, não domina a área, tem que ter policiamento, tem que mexer na estrutura familiar, em questão financeira. E ajudar as famílias, porque o jovem não está lá porque ele quer. Na minha opinião, ele não está lá porque ele quer, é porque ele necessita. Por exemplo, tem alguns casos que roubam um lanche, tem casos que roubam um lanche, é preso com maior tempo do que estivesse roubando um banco, por exemplo. A gente tem que discutir o crime, mas a reincidência não pode ser um fator que diferencia isso. Porque o cara que está na cadeia, o homem, o mais velho, ele sai e ele também tem reincidência. Então, se o jovem tem reincidência nessas casas de internação, isso não deve ser um argumento muito analisado, porque ele também vai ter reincidência na cadeia. Só que nessas casas, ainda é um processo de socialização. Ele ainda está com outros jovens, ele ainda tem um ambiente de convívio. A cadeia não, é uma prisão, você é privado totalmente de liberdade. Vai conviver com outros bandidos, até pior. Você se torna deformado socialmente. Você vai conviver com pessoas que cometeram delitos graves. Você não vai ter o convívio com pessoas da sua idade, geralmente. É um ambiente muito hostil para colocar um jovem. E o que eu pesquisei também, eu fiquei sabendo que eles não ficam há três anos nessas casas. Eles ficam bem menos, alguns saem bem menos. E eles saem de lá o quê? Revoltados, porque eles ficaram presos e querem fazer coisas piores. Então, dá na mesma. Mas aí que é interessante ele pensar, né? Três vezes antes de cometer. E tanto, gente, que... Olha só, para vocês verem. Um jovem de 16 anos pode votar. Por que não ser preso por um crime, por uma infração que ele cometeu? Se ele já é responsável o suficiente para votar, eu acredito que ele é responsável o suficiente para pagar com seus erros. Sim, ele tem que pagar de um jeito diferente. Eu também acho que a punição atual, ela tem que passar por um rigor maior. E esse é um projeto de governantes que eles aprovam. Que seja dada uma internação maior, que as medidas atuais tenham um rigor maior, porque muitas vezes elas não têm, mas não colocar o jovem lá dentro, sabe? Ele precisa ser julgado pelo crime que ele comete. Você não pode colocar um cara por roubo lá dentro, mas por um homicídio qualificado? Talvez. Só que tem que haver toda uma reestruturação antes. E outra coisa, se o projeto fosse aprovado num contexto em que o governo se dispusesse a reestruturar o sistema carcerário, colocar em determinadas prisões jovens de 16 a 20 anos, e fazer uma divisão, e que essas prisões tivessem um contexto diferente, com aulas, com cursos, tudo certo. Mas isso não está em questão. Está em questão colocar o jovem nas prisões que já estão lotadas, com criminosos que cometeram crimes terríveis, porque no Brasil a gente acorda com um crime terrível a cada dia, e ele vai conviver nesse ambiente, ele não vai ter oportunidade de fazer um curso superior, e se ele sair dessa cadeia, num tempo mínimo de 3 a 5 anos, porque é a pena inicial, quando não se tem antecedentes, ele vai fazer o que da vida? Ele não fez um curso, ele não tem mais os amigos que tinha, ele vai voltar para o crime, entendeu? É um círculo vicioso, a gente tem que procurar sair desse círculo, criar uma reestruturação que tire o jovem, que ensine para ele que ele precisa pensar no que ele faz, porque muitas vezes eles vão para o crime, são mandados por outros, são usados por outros, e eles vão para conseguir dinheiro, para conseguir uma espécie de fama onde eles vivem, porque essas comunidades, elas giram em torno disso. Então, gente, alguém queria fazer alguma consideração final? O que precisa ficar claro é como que vai se dar esse processo da redução da maioridade penal. Desde que seja estudado como que vai funcionar esse processo na nossa realidade, na realidade social, assim vai resolver o problema da violência que é tão debatido. Justamente, Júlia, é preciso repensar, né? Vai trazer problemas? Não vai trazer problemas? É interessante, né? A gente pensar nisso. Muito obrigada pela participação de vocês, encerramos aqui, até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri